E aí É spirit Eu não me engano É É Eu não me engano Eu não me engano O que é? O que é? O que é? Eu ando treinando enquanto eu estive fora? Tá jogando bem Só que tu tá meio enferrujado mesmo Não, você andou 3 anos, velho O cara tá usando whey protein Deixa eu usar whey protein em paz, por favor Deixa eu jogar de cutter contra a tia, velho Eu vou perder logo Você tá jogando melhor de cutter Porra, eu odeio jogar de cutter, viado Só joga Só que você tá mais chato de cutter do que de arco Aqui arco já tá acostumado, né, mano Ali que põe nós o bagulho não, de cara Quatro, tá põe nós o bagulho Pista, na pista Pista, na pista Pista, na pista Pista, eles dizem na pista Eles dizem na pista Eles dizem na pista Meu Deus, eu sou horrível, velho Você sempre faz a mesma bosta O mesmo dodge Olha isso, você só faz o dodge pra esquerda, mano Eu nunca pego É o único dodge que você sabe fazer, mano E eu nunca pego Por isso que eu só uso esse Não, eu já tô umas 3 partidas tentando pegar teu dodge Você não tem ideia, mano É o próximo dodge Não tem ideia de você não Ai, foi pra direita Finalmente, usando a direita Claro, né, filhão Olha a arma que ainda Fala o nome aí, fala o nome aí, pro servidor, pro servidor, bota mitocondris, mitocondris, bota não, cara, esse nome é o mais bala que tem, já existe, não pode, mas será que o Pico só vai botar academia na escola? Acho que vai, né mano, tem que botar agora. Nossa, a sinuca ia ser legal, tá, sem zoeiro. Uma sinuca ia ser muito pica se ele botasse. Imagina ali, do lado da mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca, velho. Mano, eu ia jogar a sinuca todo intervalo, tá louco? Então, daí, na espera do ping-pong... Posso evitar muito botequeiro de bar? Botequeiro de bar. Boqueteiro? Adoro botequeiro. Lá ele, pô. Lá ele, pô. Lá ele, filhão. Essa aqui é a minha preferida. Tá, gente, para aí. Aí, Pedro, para de me amassar, por favor. Nunca. Ó, você me amassando só porque eu falo isso. Pronto. Pega ali. Eu tô fazendo uma média aqui, a cada três ataques, um é seguir. Graças a Deus. É, vamos ver a minha média. Eu quero calcular. Andei no shot. Eu acho que é o bait. Tá bom, gente. Parece, o Tate. É que ele tacou para cima, esse aí. Eu não comos o sinal do golpe quatro, né, Granta? É. Nossa, esse ataque é muito ruim, velho. É uma merda, Belho. Ele tacou para cima. Então, e ainda é muito difícil de pegar, você tem que estar, tipo, coladinho com o cara. Nossa, calma aí que eu vou ter que fazer vazio, opções, se eu colocar o servidor da África, bota, bota pra ver o que acontece e daí o Steve vira nevo, tá vendo? Se você botar servidor na... Mano, errado não vai tá. Se botar na Ásia ele vira amarelo. Vai te descer, não, pega o pé. Leijo, eu prego. Vamo pela... Ah, sei que se foda aí, vai te tomar no cu, pega. Hum... 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 Holy shit. Por que saber, velho? Eu vou quebrar meu teclado pra ver. O que foi isso, Pedro? Não, essa porra de Apaxe sempre pega em mim quando os outros usam, velho. Não sei como. Tem um range absurdo quando os outros usam Não sei se sou eu Uma bosta Que você, né? Não foi de graça Peguei a pior arma do jogo Que pior, velho? Blaster é melhor, mano Super, hiper, mega, basta Para o hiperfuck, advanced Também tem esse Tá bom Eita Eu acho que você errou Será? Não sei, velho Algo me diz que você for ali o ataque Também acho, velho Nossa, é bichice Quer saber? Velho, eu tenho que aprender a quebrar o teclado, mano Para dar dodge Eu não sei, velho Eu aperto muito devagar Não, é que você Tipo, tu aperta as teclas rapidinho Eu aperto muito lento, velho Tipo, eu dou um clique Se foi, foi Se não foi Abriu, abriu Eu acho que você Quando você vai dar dodge Você aperta muito lento Eu não sei Nossa, que porra, velho Isso é muito chato Nossa, você grita Na moral, jogar para o rala no calor É uma boa A mão fica do suar Eu gosto Eu prefiro jogar tudo para o rala no calor do que no frio Nossa, eu prefiro mil vezes no frio, mano Porque eu sou a calorento Nossa, cara Eu estou suando até pelo... Não vou dizer Mas... Porra, velho É pelo tomate Isso que eu estou com uma regata, velho Ai, que delícia E tu que está pelado aí, filho da puta Melhor pelado do que o de regata, né? E daí dá para ver os músculos do minha pica Vai ficar um músculo, né, mãe? Como é que... Ah, não, velho Nascemos numa ilha, Arthur Primeira coisa que você fazia É pegar madeira Mas, às vezes, eu acho meio nuggers também Nossa, o pai está como Na sensibilidade Nossa, cara Amanhã eu vou matar aquela Engraçada Qual? Nossa, eu vou matar aquela desgraça Espera lá, pessoal Eu vou te trocar o jogo Porque eu estou morrendo aqui Agora que eu falo Meu Deus, cara Parece uma retardada Olha a tia, velho Que não deixou nós jogar, mano Filha da puta Eu odeio todas as tias do planeta Porque aquela tia é bem gente boa, né? É a única, eu acho É a tia que foi com nós no torneio, né? Foi? Foi Ah, tá Aquela lá Aquela lá é gente boa Aquela lá é gente boa Tá descrito já que eu sou o próprio diabo Fala a boca Nossa, graças a Deus não tem shadow nesse álbum, né? Nossa, se tivesse, ela já tinha decorado Ah, bem bosta Eu tô na penúltima Pô, sabia que eu tô na penúltima fase do Plants vs Zombies? Eu vou ter a... Perguntei, perguntei Ah, puta Foda, seu Plants Nossa, vou ter que pegar tudo Melhor agora se eu torci o Pinto Melhor Ai, que fofo Pô, pô Fica pelado Fica pelado Fica pelado, é bom? Tô pelado, já Imagina, mano O cara bate o futebol sem querer e perdeu o NoFap Porra Eu ficaria desanimadão Putz, sabe? Perdi o NoFap porque eu bati mas sem querer no armário e gozou Cuidado em sair na rua, hein? Vai saber se uma mina tenta te mamar assim do nada Assim você perde o NoFap, né, mano? Tipo uma armadilha Não, mas... Sexo pode, não Bater não pode Não, não Vamos ser, gente A mina vai te mamar e ela vai... Ela vai bater... Não, se ela fazer um... E daí não pode Mas se ela fazer um... Daí pode? Não, mas se ela fizer os dois... Não, mas daí... Não, se ela fizer os dois... É sorte, né? Vou... Pera aí, deixa um bagulho aqui na tua calça Pum Só bater assim, tá ligado? Ia ser muito pica, viado Literalmente Ia ser maravilhoso, Francisco Nossa, eu ia amar Ah, mas tá certo E ela ia... Tá certo, né, Pedrão? Não, eu tô numa... Eu pensei numa lógica aqui, defendendo o argumento Nossa, cara Desde que você tenha um acompanhante, não faz mal Como assim, cara? Se você fique de boca de casa, também não faz mal Família, não vou entrar, não Não vou entrar, não É... Clique... Ô, Chico, clique no seu scroll do mouse Se você quiser ouvir o argumento Se eu quero o quê? É, clica no scroll do mouse aí Se você quiser ouvir o argumento Se você quiser ouvir o argumento Se você quer tomar no cu, clica no scroll É, o argumento é o seguinte Tipo... Eu não quero falar Se você pegar no... Fechou, então Fechou, então Que... Não te liga, cara O que você pegou? Ficou parecido É bom, né Maravilha, Eliana Eu não vou pagar Eu não vou pagar Não vou pagar Não vou pagar Eita, se você tivesse que continuar, ia ser tão legal. Olha o Chico. É a música do Francisco. Não, Fap September é minha música. Olha o Chico fazendo Annihilation. Qual que é? Era bom? Era bom. Não, era Biggie Crack. O que é? Não, tô fazendo o Chico que eu me senti no Barabiu. Vai ser bala. Nossa, mano. Mano, eu rachei quando escutei essa parte, tá? Mano, eu tava rachei. Foi a primeira música. Música, música. Foi, sem ser a introdução, foi. Foi depois do Bound. Não, mas música é a música. Daquela lá é do álbum. Daquela lá é a introdução. É tipo, sei lá. No Sertão. Eu não aguento mais o Gui, era bom. Tanto que eu... Porque uma mitocôndria parece Cheetos. Olha, tem uma vila do lado. Parece o quê? Um Cheetos? Parece. Não é uma mitocôndria. É, eu espero que parece. Quer jogar mais? Se você quiser, eu quero. Então vai jogar sozinho. Oh, my God. Não, não me lembro. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Não, vai tomar no seu cu também, seu filho da puta. Vou comer a prega da tua mãe. Minha mãe não tem prima. Ela só tem filha lá. Pegou o pouco de escorte. Não é prima, é prega, porra. Ah, o... Você chamou minha prima de puta. Beleza. Ué, mas você não acabou de dizer que ela não tem prima. Ela não tem prima do Vitor. Não. O Chico que chamou o Vitor de puta. Minha família não. É, coitado do Vitor, né? O Francis só desloca ele igual o Lego. Eu quero jogar Mindy. Pior que é. Não, essa parte do Chucky. Não, você ganha ele. Mas, vixi, quer jogar Mindy? Não sei, não estou custando a gente instalado. Você viu que tem uma vila aqui. Sim, eu estou aqui. Ah, eu não quero mais jogar, man. Ah, perdi, ó. Perdi. Perdeu ou não, mano? Perdi o Obliteration, filho da puta. Esse bicho é uma idade. Você viu que tem uma milha aqui do lado? Sim, eu já estou aqui. Eu quero ir tryhardar agora. Eu estou de giro. Não, eu não estou, velho. Eu estou jogando normal. Só que eu vim pegar comida primeiro. Em todas eu estava tryhardando. Só que eu estou horrível. Perdi, você não está tryhardando. Perdi, vai se fuder com essa porra, viado. É sério, em todas eu estava tryhardando. Eu não acredito. Pega a minha luva aqui. Pega a minha luva. Passa assim, ó. Chega assim, ó. Aí, o cara é o... Tá, vamos ficar aqui por enquanto. Fica aqui por enquanto até... Fazer... Decide o que fazer. Pode ser? Nossa, eu tenho que assistir o... Eu tenho que assistir o video anime lá do Baki. É. Basquete? Não, do Baki. Do Koko aqui no Baki, filho da Baki. Não, é o Baki. Do Baki, do Baki, do Baki. Eu não vi ainda. O Guilherme falou que era bom. Assim, anatomia é meio triste de se assistir, mas é legal. Anatomia. É, tipo... Tipo, vê uns músculos gostosos. É, músculos gulosos, tipo... É, músculo que você nem sabe que existia. Assim que é bom. Tá, mas era bom, Chico. Mas que é? Mas era bom? Era bom. Sem pressão. Com a minha prima. Na minha cama. Eu preferi antes. Deixa eu ver foda-se. Eu vou na mão aqui, meu amor. É na mão. Vou na mão, cara. Mano, pior que eu grossei um pouco da... Tem uma parte... Eu odeio canhão, velho. Que merda de arma, mano. Vai se foder. A arma mais horrível de todas. Essa porra desse canhão. Não, mas na moral, eu preferi a antiga, latir o carlão. Caralho, eu vou usar o preço. Perdi. Não, perdoa, não, mano. Perdi, perdi. Velho, você vai me dar um soco. Eu vou ir lá pra puta que faz. Olha aí. Olha aí. Pedro, velho. Você tá ficando, mano. Olha aqui, cara. Não, olha esse bumerangue voltando pra... Não, eu vou terminar essa daqui, mano. Olha só. Let's go, let's go. Sai daqui. Sai daqui. Olha aí, olha. Tá hardando. Eu não tô try hardando. Perdi, velho. Eu juro, eu não tô try hardando. Olha aí, velho. Ah, era só um badizinho, né? Eu morri. Porra, velho. Meu Deus, mano. Se carimcar... Mãe, o jogo que era aí. Meu Deus, Pedro. Para, velho. Ah, velho. Vou ter que jogar até hard ano que vem. Só não falei que dia, mas eu tenho que jogar até hard ano que vem. Não, você falou no começo todo. Não falei porra nenhuma. Ah, não. Não, não. Não fala mais comigo, velho. Você não é mais meu amigo. Não, depois... Ah, tá bom. Não, depois... Nossa, velho. Eu te odeio. Vamos. O cara disse, eu não sou desse. O cara disse, eu não sou desse. Ué. Tá bom, pera, mas eu perdi, velho. Não, não falei porra nenhuma. Eu falei ano que vem. Filho, você... Ano que vem você já ia jogar. Cala a boca dos dois e entra logo. Cala a boca. Eu lembro, a gente já tinha um bagulho que você ia jogar ano que vem. Só que eu queria adivinhar. Daí eu disse, ah, no começo do ano que vem. Filho, a gente tinha um bagulho... Se tu não me incomoda pra eu jogar Zelda, eu jogo Terraria Calamity. Era isso. Então, só que daí agora, nós fizemos outro bagulho. Que se eu desse Obliteration... Ia jogar ano que vem. Se eu desse Obliteration, você ia jogar no começo do ano que vem. Lembra que eu até te perguntei, ah, quando que é o começo do ano que vem? Ah, bom, pera, vai, ah, f***, ah, tô manuco. Vai chorar, vai, pera, vai, vamos jogar, então. Eu odeio, Chico. Já não tive boa experiência com o Artur, só vindo, tá bom, galera, prometo. Eu baixei o Tel Launcher. Ele vai jogar no Tel Launcher mesmo, rapazinho? Ah, joguei. Já tem outro? Tá aqui, né? Tel Launcher não é o melhor, mas não tem outro, então, vamos nesse. Aí mostrei no skin, né? Se joga numa cova de leão e deixa de se trufar depois. Ah, velho, tô tranquilo, viado. Não, vamos jogar, vamos jogar calama a gente também que vem, mano. No começo do ano, já que se tu quer, vamo, vai. Tu quer ficar chorando, só vamo, viado. Eu espero que cê cumpra a promessa, que cê não vou direto, sei lá. Ah, vou cumprir, né, mano. Mas tá bom. O cara tá fazendo essas paradas, aí eu só aceito, né, velho. Não quero encher o saco do cara. Que que é salto de qualidade? Qual o ponto que isso daqui é? Ah, mas o cara tá melhor. É, o Papa Pedra, encher madeira pra pedra. Tá chegando a melhor parte da música, mano. Pera, eu tô com o bote mocado, acho que não. Eu também tô. Vamos comer. Eu achei mó boa essa última porca. 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 Só pra se alguma coisa realmente ruim acontecer, mas... Mas também evita ficar dando o TP, cara? Não, não, eu não vou usar o TP. Eu só deixei pra, tá ligado? Pra se precisar. Não, não tem mod. Não é emergência. Não tem mod. Só me Поэтому mesmo, tchau. Vamos vagalume numa noite de frio. Ué. Não tem um vagalume na noite de pôr você? Um vagalume senti pôr? Um baita vagalume no teu... Filha da p*** Vou botar a melhor do álbum agora E o que você falou pra Sofia de jogar Mine? Ah, eu falei... Eu falei que... Que eu jogaria, mas só se fosse por você Então ela só chamou você Olha esse cara, Francisco Peraí, como é que é? A Sofia, ele... Mano, ele... Não, seguinte, eu cheguei aqui e ele mandou pra mim Ah, a Sofia disse que jogaria Mine comigo e com você Ele chegou pra mim e falou não, velho Sabe quem me chama pra jogar Mine com o Guilherme? Daí, agora, ele disse que não Que... Que ela chamou só ele pra jogar Ela deu ideia também Ela deu ideia também Mas se ela deu ideia foi depois O Arthur é tinido, o Arthur é tinido com mulheres Cara, eu não vou jogar com uma mulher sem meu companheiro É, chama eu, Francisco, Pedro e Arthur então Tá bom Oi, você quer jogar com meus amigos? Eles são bem legais Arthur, mulher, mulher, mulher 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 Fica a pecha Princesse Falta Na vida real Vamos jogar backups disso? Vou dar uma picaretada pra sua cabeça Vou fazer SHIFT 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 do teu lado. É conversão gurizada, fala pra mim aí. .19.4 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 só que você tá ligado que seria no celular né teria que ter o bedrock teria que ter o bedrock você é burro véi como que você demora 30 minutos no com suco no liquidificador meu deus é o crime né e aí eu peguei o maracujá e aí ele ia sair comprar um liquidificador novo tá ligado só para fazer produtos e aí o final depois eu fiz o suco tá ligado e nem tava tão bom aí minha mãe ela falou não você tá fazendo errado você tem que bater ele tem que peneirar o suco sim tá bom eu peneirei o suco tá ligado eu falei mãe suco sem gelo não é suco né mas não é suco quebrar o gelo só que daí assim quebrar se foi na geleira do ártico não é explica porque para o meu pai e meu pai ele congela gelo nas garrafas pet tá ligado aquelas garrafas assim tô ligado é uma merda pode ser uma bosta pode tirar o que que eu fiquei fazendo eu fui para a minha casa peguei uma pedra comecei a matar aquele gelo pode quebrar o fio e aí mas não imagina você passa assim na frente vou no itinerário andando assim o é sério e aí beleza eu tava tão puto e o cara falando porra de suco de maracujá eu tava tão puto que eu peguei a garrafa e eu issolei ela na parede e ela se espatifou inteira a vida ela ficou tudo o gelo moito perdeu o suco o uais daí ficou dentro ficou um pouquinho dentro eu toquei dentro tá ligado nossa mano na moral era simplesmente mais fácil ser sair comprar uma forminha de gelo voltar tipo você sair não ia não mano até gelar o gelo fazer todo esse trabalho que você teve vale a pena não ia não não ia não foi muito foda foi muito foda tenta mesmo fazer um suco no liquidificador e aí e aí o 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 absoluta o 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